É o Léo do Coque na pegada Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque que a gente não deu certo E vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu vou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz daqui também Com você eu vou sem Com você eu vou sem Eu só queria que você entendesse Que antes de eu te conhecer Eu já existia Então traz um copo de gelo Que hoje eu tô a fim de beber Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque que a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu vou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu vou sem Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz daqui também Com você eu vou sem Com você eu vou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu vou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu vou sem Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz daqui também Com você eu sem Com você eu sem